Transportando sorrisos. Agora o sorriso chega até a sua empresa ou cidade sobre rodas. O Caminhão do Riso é um teatro móvel, com palco, som, iluminação, gerador e camarim, com ar-condicionado e frigobar. Permitindo que seu evento seja divulgado pelo próprio Caminhão do Riso e montado num lugar desejado em apenas uma hora. São shows de humor, palestras motivacionais, festivais e oficinas culturais que irão transformar, através da magia do humor, a vida das pessoas. Caminhão do Riso